Levanta sua mão e canta assim! Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceita sua derrota, não se despega Espera no Senhor, não há de sua cruz Dali teu professor, Deus, eu nem sei o que é Lindo seu tempo, calma, valeu A última palavra ela não vem do médico Lindo advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vem passando as horas Você olha, você vive, meu Deus, é da demora Meu irmão é na angústia que Deus se socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Que povo lindo! Até o seu caminho vira sua cara Se esperava pra crescer, falei, se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, 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 chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou na providência, a vitória chegou Jesus O irmão Paulo é na pleased com a oportunidade Amado Que o seuPH that come in the world Ela vem te rir, Jesus Você olha no relógio e vê maçã das horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Teu irmão é dano, puxa que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória E até os seus amigos tiram sua flora Disseram, não vai vencer, porém se encantou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e me chorar passou Chegou, chegou, chegou A prosperidade, o deserto acabou Beijo pra você, Deus chegou Deus entrou pra providência, a vitória Chegou, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou, Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e me chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o tempo de cantar e me chorar passou Chegou, chegou Deus entrou pra providência, o tempo de cantar e me chorar passou Chegou, chegou Chegou A vitória chegou Deus entrou que atrapalha, o tempo de cantar e me chorar passou Deus entrou Se a gente tem um pouco de cantar e me chorar passou Que car Huay, chegou A vitória chegou Por favor, pra providência Amém, o tempo de cantar e me chorar passou Em meu coração, que mergulhoso